Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tomei, vai! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego Download, download, um excess Yeah, 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 yeah!!! Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Baby, dive to me And feel the way, feel the way Oh, 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 baby, come with me Fall into place, fall in place You will watch what, 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 what Speak in his lungs, I've seen my Seja, 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 seja Bikinis will drop Tic, tac, toc, don't play me, I'll stop Tonight I'll make you mine Boy, you make me high, oh, 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 I want you to try Get back ASAP Boy, you make me high, oh, 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 I want you to try Get back ASAP Boy, you make me high, oh, 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 I want you to try Get back ASAP Boy, you make me high, oh, oh, I want you to try Get back ASAP Oh, 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 oh Se inscreva no canal.